Olá meninas e meninos, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu tratamento para estrias, estrias brancas. No comecinho do ano eu desenvolvi esse tratamento, meninas. Foi lá para fevereiro eu desenvolvi esse tratamento. Quando a minha irmã foi na minha casa, eu resolvi mostrar para ela como é que estavam as minhas estrias. E a reação dela foi a melhor que eu esperava. Ela fez assim... Nossa, o que você fez? Essa foi a reação dela. Qual foi o tratamento que você fez? Que tratamento foi esse? Que sumiu aquelas estrias que você tinha? Nesse vídeo eu vou te contar o que eu fiz. Só que antes eu vou contar um pouquinho da história. Tenha paciência, a história do tratamento. Meninas, começou assim. Eu usava muito a bucha vegetal, há muito tempo. Fazia a esfoliação, passava assim, onde tem as estrias. E toda vez que eu tomava banho, eu passava a buchinha. Até hoje eu passo porque eu já peguei o costume de esfoliar a pele com ela. Ela dá um pouco de resultado. Só que essas estrias eram muito grossas e antigas. Foi quando eu fui passando a fase da adolescência. Porque quando a gente vai crescendo, vai esticando a pele. E se coçar, dá estrias. Então, menina, que você está com 11 anos, começa já a crescer mais. Não coça, hein? E assista esse vídeo que eu vou dar a solução para essa coceirinha aí. Para você passar, para não dar estril em você, tá? Então, meninas, eu estava no banho, né? Passando a buchinha. Eu estava um pouco cansada, porque eu tinha trabalhado bastante aquele dia. Aí, do nada, assim, eu peguei isso aqui. Eu peguei essa pedra com a mesa que estava no meu banheiro, que a gente usa para passar no calcanhar, para alisar o calcanhar. Eu falei, mas essas coisas, essas estrias, vão sair agora. E esfreguei assim, fazendo assim, ó. Vamos supor que essa veia aqui... Vamos supor que essa veia aqui é uma esfria, tá? Eu peguei e esfreguei assim, ó, fazendo uma esfoliação até ficar vermelho. Na hora, eu nem media, assim, a força. Eu estava com sangue quente. Quando a gente está bem cansado, assim, trabalhou bastante, parece que o corpo está quente, né? Você não sente tanto. Então, eu peguei, esfreguei ali e terminei de tomar o banho, né? Estava tudo beleza. Não passei nada. Fui deitar. Quando foi no outro dia, eu senti aquela dor, aquela queimação. Aí, eu fui olhar. Era três estrias grandes que eu tinha, bem assim. Quando eu fui olhar, as estrias estavam todas vermelhas. Estava toda, assim, machucada, como se elas fossem novas até. Toda vermelhada e feriu, né? Que eu passei com muita força. Não faça isso, tá? Aí, eu falei assim, aí, quando eu mostrei pra minha irmã, já estava no tratamento, já estava no... No segundo a vez que eu estava fazendo o tratamento. Já estava ok, assim. Não estava ferido mais. A estria tinha praticamente sumido. Foi aí que ela falou. Ah, Luciano, por que você não grava um vídeo pro canal? Aí, eu falei, ah, mas eu não tirei a foto do antes, né? E eu falei, antes disso, eu pensei, acho que eu não vou falar esse assunto no canal, não. Porque, se eu for falar, os outros vão falar que eu sou doida, né? Usar pedra, pumis, pra poder fazer esfoliação nas estrias. Quando, passado um, acho que umas duas semanas que eu fiz esse tratamento, recebi a notificação do canal da Dedessa. Aí, corri lá. Falei, vamos ver que tratamento é esse que a Dedessa está ensinando, né? Que eu estou querendo dar um G nessas estrias de uma vez por todas. Que eu não aguento mais esse estreno no meu bumbum. Aí, corri lá pra ver o vídeo da Dedessa. E, meninas, pra minha surpresa, o que que a Dedessa estava ensinando? Passar a buchinha, fazer a esfoliação com a buchinha, pegar a pedra, pumis, passar. E depois passar, eu não sei o que que é, eu não lembro mais. Também ela falou do pente fino. O pente fino eu nunca usei. Então, esse tratamento eu já estava fazendo antes de ver, eu não vi em lugar nenhum. A minha lógica, sabe qual foi? No teu derma roli, aquele rolinho que tem aquelas agulhas. Então, ele é usado pra tratar as estrias também, né? Vai fazer microfuros ali na pele e a pele vai machucar. E naquela machucadinha, naquela feridinha que ele vai fazer, a pele vai reagir pra assarar. E aí, vai vir um novo colágeno. É assim que funciona o derma roli. Então, eu pensei nisso e fiz isso com a pedra pumis, né? Quando eu vi no canal da Dedeça, eu fui pensando, poxa, então eu sou normal, né? Você fala desse tratamento no meu canal também, que eu fiz, que deu certo pra mim. E a Dedeça, meninas, é... Porque eu tive, assim, essa satisfação de saber que outras pessoas também faziam esse mesmo tratamento que eu. Porque a Dedeça é esteticista, ela é formada nisso, né? Então, quando eu vi ela ensinando isso no canal, eu fiquei mais aliviada. Falei, então, tô no caminho certo, né? Eu tive uma ideia muito boa. E continuei fazendo o tratamento. Foi assim, eu fiz essa esfoliação. Depois, no outro dia, as estrelas ficaram feridinhas. Bem no local, assim, ficaram feridas. E ficaram avermelhadas. Eu confesso que eu exagerei, tá? Eu esfreguei com muita força na hora, eu não senti. Aí, ralou, assim, a pele. E, no outro dia, tava até um pouquinho difícil pra eu deitar. Tava incomodando. E o que eu fiz? Eu não tinha... Não podia passar hidratante. Eu passei até um hidratante corporal, mas ardia, né? Ardia. Aí, o que eu fiz? Passei óleo de coco. Óleo de coco da copra. Só que o que eu vi? O óleo de coco, ele ajuda a pele a refrescar, porque ficou ali dolorido. Só que o óleo de coco, parece que ele não entra bem na pele, né? Então, ele saía rápido e não dava o efeito de cicatrizar ali aquela ferida, de amenizar, porque começou a coçar. Por isso que eu falei, meninas de 11 anos, que tá ficando mocinha, começa a dar aquela coceira, não coça. Sabe o que você vai fazer? Faz que nem eu. Eu vou falar agora. Então, começou a coçar. E aí, eu uso muito óleo de rícino, né? No cabelo, usava também na sobrancelha e tal. Aí, eu tinha esse óleo de rícino. O que que eu fiz? Peguei o óleo de rícino e passei na estria ali. Menina, foi uma belezura, viu? Aquela coceira, aquela, né? Eu tava sentindo aquela vontade enorme, enorme, enorme de enfiar a unha, né? De dar-lhe a unha ali nas estrias, ele meter a unha. Por que eu não fiz isso? Porque, meninas, se eu coçasse, ia fazer o efeito ao contrário, né? Ia dar mais estrias ainda, ia ferir mais a minha pele, ia piorar a situação. Eu segurei pra não coçar. E quando eu passava o óleo de rícino, a coceira parava. Então, essa é uma dica muito boa pra você que tá crescendo agora, que a pele tá esticando, ou você que tá grávida, usar o óleo de rícino, porque o óleo de rícino é bem baratinho também. E ele é melhor que o óleo de pôr, por quê? Porque ele é grosso, ele é bem grossinho e parece que ele fica na pele ali, quando a gente passa. Fora que ele não deixa você ficar com aquela coceira. Quando eu passava o óleo de rícino, a coceirinha parece que tinha uns bichinhos ali me mordendo, sabe? Aí, quando eu passava, a coceirinha parava ali. Aí, quando, às vezes, durante o dia, assim, à tarde, de manhã, eu tomava banho, passava o óleo, né? Aí, quando era mais ou menos à tarde, aí começava a dar aquela incomodaçãozinha, aquela coceira, eu ia lá, passava mais um pouquinho o óleo de novo. Depois, meninas, que a pele ficou recuperada, com uma semana e pouca, que eu tinha feito essa esfoliação bem potente, a pele ficou normal, sarou e voltou a ficar normal e as estrias ficaram mais finas. E elas, como elas eram brancas, elas ficaram vermelhas, avermelhadas, e depois ela foi ficando mais no tom da pele. E o que eu fiz? Eu fiz novamente a esfoliação, só que dessa vez eu fiz menos, né? Com menos força, pra não estragar a pele, né? Não fazer um buraco na pele, ferir mesmo. E também, meninas, eu não fiz uma vez só, eu não fiz duas vezes só a esfoliação, não, com a pedra punizão. Eu fiz mais vezes, porque eu sou dessas, né? Assim, quando vê que o negócio tá funcionando, fica doida, né? Então, o que eu quero falar pra você que vai querer fazer, ou que já tá fazendo, toma cuidado pra não passar muito, assim, dar um período de duas semanas, mais ou menos, até a pele cicatrizar tudo ali, ficar bonitinha de novo, tá? Pra depois você fazer outra esfoliação. Porque aí dá o tempo dela renovar ali o colágeno, e você passar de novo a pedra puniz e continuar o tratamento. Esse vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês vai fazer parte do vídeo, do primeiro vídeo que eu vou falar sobre esse assunto de estrias. Eu vou gravar outro vídeo, porque esse pode ficar longo, e eu não gosto de vídeo longo, né? Então, eu vou gravar um outro vídeo, falando pra vocês a minha segunda, a minha terceira etapa do tratamento, quais foram os outros produtos que eu usei, que me ajudaram muito, que fizeram ali um bálsamo na minha pele, né? Refrescaram, ajudaram a cicatrizar. Então, eu vou gravar um outro vídeo falando desse assunto, ok, meninas? E você que não tem estria, né? Que bom que você não tem, né? Deixa aí no comentário. Eu não tenho, pra eu te dar os parabéns. Mas você que tem, meninas, não... Sabe, eu penso assim, meninas, a única coisa que você não pode mudar é aquilo que você se conforma. Por isso que eu cheguei à conclusão. A única coisa que você não pode mudar é aquela que você aceita, que você se conforma. Ah, não tem jeito. Por exemplo, ah, essas estrias são muito antigas, eu tenho ela desde os 12 e não vai sair mais. Mas não pense dessa maneira. Se você acreditar e fizer o tratamento, vai dar certo pra você. Deu certo pra mim, vai dar certo pra você. Tá ok? Então, meninas, é isso aí. A gente não se conformar no sentido de não fazer nada, né? De parar, de não tentar nada de novo. Então, eu fiz esse tratamento doido aí, vi que tem respaldo. Tem respaldo da esteticista Dedessa, que vocês no YouTube aqui, a maioria conhece a Dedessa, né? Dá dicas da Dedessa, que ela é maravilhosa. Clique em gostei nesse vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrita. Beijo pra vocês e até os próximos. Tchau!